Histórias bizarras dos inscritos. Eu adoro meu pai. Ele é uma pessoa muito feliz e sempre contagia toda a família com sua alegria. Desde que me entendo por gente, lembro dele chegar do trabalho e brincar comigo por muitas horas. Mesmo estando um bagaço devido ao seu trabalho ter consumido boa parte de sua energia. Mas mesmo assim ele vinha e brincava de boas, sempre com um sorriso no rosto. Foi assim até eu chegar nos 8 anos de idade. Lembro como se fosse hoje. Meu pai chegou estranho nesse dia. Não deu muita importância pra mim e foi logo pro quarto. Eu senti uma energia estranha nele. E ficou assim por dias. Eu pensei que tinha acontecido algo, pois aquele não era o meu pai. Parecia ser outra pessoa. Alguém ou alguma coisa está se fazendo passar por ele. Não sei como isso pode ter acontecido, mas esse cara aí não é o meu pai. É outra coisa. Ele não tinha paciência nenhuma comigo. Deixou de brincar comigo e me dar atenção, tá ligado? Dizia para eu ficar quieta e não encher a paciência. Vivia me colocando de castigo por qualquer motivo. Minha mãe dizia que ele estava tendo problemas no trabalho e por isso ele estava assim, estressado e com raiva de tudo e de todos. Mas eu não caí nessa história. Esse aí não é o meu pai, eu tenho certeza. O meu verdadeiro pai está amarrado em algum lugar sem poder voltar pra casa. Hoje, aos 15 anos, ainda não achei meu pai verdadeiro. A criatura está ainda vivendo entre nós. Tentei de tudo já, como utilizar água benta. No caso de ser alguma possessão demoníaca ou sei lá, espalhei crucifixo pela casa toda. Mas nada, até utilizei prata para apurar se haveria alguma reação. E nada, não sei que tipo de criatura é essa. Me ajudem a ter meu pai de volta. Coloquem aí nos comentários uma solução. Obrigada, Léo, por compartilhar minha história. Quando eu tinha 10 anos, eu morava no interior, numa cidadezinha do Espírito Santo. Lá havia um hospital abandonado que devia ter por volta de uns 150 anos. Estava todo acabado, mas ainda dava pra entrar nele porque sua estrutura não estava deteriorada. Toda vez que passávamos por ele numa estradinha de terra, Eu e meus pais sentíamos calafrios e quase sempre ouvíamos gritos saindo dali. Quando minha mãe falava tentando me acalmar, dizia que era alguns jovens zoando lá dentro e não era pra eu ficar com medo. Mas eu não acreditava porque o rosto dela me dizia o contrário. Um dia eu e meu amigo Kawan fomos até esse hospital abandonado e seguimos pela estrada de terra. E pra acessar esse hospital precisávamos entrar na florestinha adentro. No caminho tinham várias casinhas antes de chegar no nosso objetivo, né? Essas casinhas estavam destruídas e completamente tomadas por mato. E o mais estranho, lá havia uma casa que parecia estar protegida, com janelas reforçadas de madeira tampando, tá ligado? E a porta estava trancada, então pensamos que havia alguém lá dentro. Batemos na porta. Ô de casa! E nada. Depois de uns 10 minutos parado na entrada, ouvimos passos lá dentro da casa. Ficamos surpresos e esperamos. A porta se abriu. Era um senhor de aproximadamente uns 70 anos, com uma espingarda na mão, com cara terrível. Perguntamos o que estava acontecendo, porque o local estava abandonado. Então o senhor disse... Sumam daqui dessa região depressa! Vamos! Corram! Corram por suas vidas! Andem logo! Esse lugar foi amaldiçoado pela coisa ruim. Se ficarem aqui, serão os próximos. Mas nós não fomos. Apenas nos afastamos um pouco e esperamos o senhor entrar na casa. Continuamos a estrada e avistamos o hospital. Ele tinha uns três andares e era bem grande. Chegando lá, passamos pelo térreo. E foi nesse momento que escutamos uma voz feminina vindo lá de cima. Venham aqui, garotos! Venham brincar comigo! Nos surpreendemos, pois acreditávamos que estávamos sozinhos naquele local sinistro. Olhamos para o terceiro andar e vimos a menina loira acenando para nós e chamando. Nós estávamos com medo de entrar, mas já que tem uma menina lá dentro de boas, por que não entrar para ver o que está pegando? Então entramos na recepção. Parecia filme pós-apocalíptico, mano. Tudo lascado e sujo. E observando de perto as cadeiras. Tinham marcas bem esquisitas no estofado e no chão, com roupas largadas. Parecia que tinha alguém ali, só que sumiram do nada. Kawami chamou para ver algo no balcão de atendimento. Tinha as mesmas marcas estranhas com farrapos de roupa. Ignoramos aquilo tudo e fomos subindo para encontrar com a menina lá do terceiro andar. O lugar estava repleto das mesmas roupas largadas no chão. Na escada que dava acesso ao andar que supostamente a garota estava, havia uma coisa escrita na parede. Não aceite nada. Que coisa estranha. Alguém escreveu para não aceitar. Mas o quê? Ah, mano. Esse lugar está muito esquisito. É melhor nós voltar, hein? Para de ser medroso, mano. A mina está lá em cima esperando nós. Ah, se tu vai ficar aí amarelando, eu estou indo nessa. Então eu segui Kawan. E nesse momento, a tal garota apareceu. Oi. Estava esperando por vocês. A última vez que brinquei com alguém faz muito tempo. Desde que eu cheguei aqui, todos foram sumindo. E eu só queria brincar. Vocês querem brincar comigo? Não estou gostando nada disso, mano. Olha para ela. Não parece alguém normal. E que papo estranho. A garota apareceu na nossa frente do nada. Antes que eu pudesse me afastar, Kawan abriu a boca e falou que queria brincar com ela. Foi então que deu bosta, meu parceiro. A garota pegou a mão do meu amigo que começou a rodar. Foi rodando igual peão. Até que chegou um momento que Kawan virou pó, mano. E suas roupas voaram. Agora eu entendi tudo o que estava acontecendo naquele hospital abandonado. As pessoas sumiram porque essa garota, de alguma forma, fez isso com eles. Estava difícil de eu conseguir me mover vendo o que aconteceu na minha frente. Meu amigo evaporou no ar. E eu não sabia se chorava ou se ocorria. Quando percebi, estávamos descendo as escadas e me veio na cabeça a frase escrita na parede. Não aceite nada. Talvez alguém estivesse querendo dizer para não aceitar brincar com a garota. Pois seu destino seria virar pó. Escutei passos dela descendo, me seguindo. Foi então que quando cheguei no térreo, ela apareceu na minha frente. Vamos brincar. Seu amigo se foi depressa demais. Agora virou decoração desse hospital. Vamos brincar. Foi nesse momento que escutei um tiro e a garota sumiu. O velho daquele barraco apareceu com sua espingarda e disse para eu correr e nunca mais voltar ali. Eu não pensei duas vezes, meus amigos, e vazei de lá. Enquanto corria pelo mato, escutei mais alguns tiros. Até que eles pararam. Volte aqui.